Os senhores estarão vendo nas páginas policiais e políticas do Rio de Janeiro. E é um elo que consegue unir na mesma motreta o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o ex-governador Sérgio Cabral. A expansão atípica de um bar, cujos registros apontam para a abertura de quatro filiais nos pontos mais caros do Rio de Janeiro, em apenas cinco meses, no segundo semestre do ano passado, chamou a atenção da Operação Lava Jato. A proximidade dos sócios com Sérgio Cabral e Eduardo Paes, chamou ainda mais atenção. O fenômeno se chama Riba. Esse aí, tá vendo? Olha só que beleza. É o Riba, gente. A Riba, Brasil. Pois é. Os sócios desse fenômeno se chamam Marco Antônio de Luca. Ele aparece numa das fotos da gangue dos guardanapos. Mister França. Esta foto aqui, Mister França. Vê se você acha lá. Tá? Ele aparece ao fundo, escondidinho. Marco Antônio de Luca. Luca, ele está em Paris, junto com José Mantuano de Luca Filho, cujas empresas, atenção para o nome das empresas, gente, Mazan Alimentos e Comercial Milano, respectivamente, fornecedoras do Governo Estadual e da Prefeitura, as relações de poder vão além da esfera de Cabral e chegam até Eduardo Paes. Já que há também sócia Cristiane de Luca. A Cristiane de Luca tem vínculos societários com quem? Guilherme Paes, que veio a ser irmão do ex-prefeito Eduardo Paes. Tá ficando bom, hein, Francinha? Bom, a empresa, somando-se o ganho das duas empresas dos sócios do Riba, na Prefeitura do Rio, entre 2008 e 2016, anos de Eduardo Paes, chegam senhoras e senhores a essa quantia modesta, de setecentos e vinte e oito milhões de reais. É quase um bilhão, gente. Ah! Esses números que eu estou dando às senhoras e senhores, foram levantados do portal Rio Transparente, portal oficial da Prefeitura do Rio. Não é chute, não, viu? A presença de Marco Antônio de Luca e José Mantuano de Luca Filho, no Riba, não aparece de forma direta, e sim através de outras empresas. Olha só. Marco Antônio de Luca aparece na base de dados da Receita Federal, no registro do Riba Botecagem, que é o nome fantasia da Mekong Bar Limitada, através da MDL Participações e Negócios, que tem 45% da sociedade. Já José Mantuano de Luca Filho aparece através da JMLF Participações e Serviços, que tem os outros 45%, um tem 55%, outro tem 45% do negócio. Ambas abertas também no segundo semestre de 2016, tudo assim, repentinamente, como diria o poeta, de repente, não mais que de repente, surge riba para tudo quanto é lado. Cristiano de Luca tem 8%, o italiano Arturo Isola tem 1%, outro 1% é de Charles Leandro Chapetti. E José Manuel da Silva consta como administrador. Embora o registro da filial do bar, na praia do Leblon, é coincidência. Tem alguém que você se lembra que antes de Babangu morava no Leblon, Mr. França? Consta na Jusseja como 13 de setembro, a abertura oficial foi no mês de agosto. Abrir em agosto e registrar em setembro. Normalmente é o contrário, o cara registra antes, vai inaugurar depois. E constou com a presença de nada mais, nada menos, na inauguração de quem? Sérgio Cabral, ao lado de Adriana Anselmo. Numa aparição pública de ambos, antes de serem presos. Na ocasião, Cabral e os convivas, a mesa da área VIP, beberam champanhe e brindaram os amigos próximos do novo bar. Sempre ladeados por forte segurança. O consumo da mesa chegou a seis mil reais. Caramba! Cabral deixou de caixinha para os garções, cento e cinquenta reais. Está ficando rico, hein? É! Não é dele, né? Bom, a expansão do Riba é mais ampla. Como no ponto da Praia do Leblon, onde o bar, amparado por uma concessionária da Prefeitura, a Ola Rio, responsável pela operação e manutenção de trezentos e nove pontos espalhados ao longo de trinta e quatro quilômetros da nossa Ola, instalou mais dois quiosques, esse que você viu aí agora há pouco. O Francinha mostrou. As mesas ocupam o equivalente a uma quadra e a areia também passou a ser dominada pelo novo dono do ponto. Isso gerou briga, né? O pessoal da Associação dos Moradores do Leblon, a Ama Leblon, fez diversas reclamações, mas não adiantou nada. O bar ainda tem um setor VIP, onde a consumação mínima por mesa é de mil e duzentos reais. Isso não é pra você não, Francinha. Isso é só pra tomar VIP. Mil e duzentos reais de consumo mínimo. Bom, no ponto da Dias Ferreira, a estratégia agressiva do bar gerou protesto dos moradores. Mas por quê? Eles ficaram assim chocados, porque tanto a ocupação do local como o horário foram totalmente contrário a tudo que existia no local. Inclusive gerar um alto de infração da Inspetoria Regional de Licenciamento e Fiscalização. No entanto, foi constatado pela equipe de reportagem que no caso do Riba, depois da multa, não se sabe porquê, ou agora já se sabe porquê, elas foram revogadas. Multava e revogava. Como no caso, por exemplo, do alto de infração número 781208, do dia 28 de junho de 2016, em que a multa é suspensa com a justificativa de que o alto foi lavrado numa data errada. Ó, eu vou até pular. Isso aqui, é aí ó, o pessoal protestando em frente ao Riba. Basta de rir barulho. Ó lá, silêncio, queremos dormir, psiu, é hora de dormir. Olha o protesto aí, já denunciado há muito tempo, né, pelo nosso blog ali, como vocês estão vendo. Bom, mas isso tudo não é nada, a comercial Milano, entre 2008 e 2016, na prefeitura de Eduardo Paes, recebeu, atenção senhoras e senhores, nós estamos falando de butiquim, agora vamos falar de uma coisa séria, hein. Seiscentos e seis milhões, cento e setenta e sete mil, cento e oitenta e seis reais e dezesseis centavos. Seiscentos milhões, mano, assim. Para outra empresa, do grupo, do sócio aqui do Riba, o José Mantuano de Luca Filho. Um recebeu, conforme nós dissemos, a módica quantia de oitocentos milhões, né, e esses seiscentos, é dinheiro que não acaba mais. Gente, vocês vão tudo em cana, vão fazer uma confraternização no presídio de Bangu. Eu não vou dizer quem delatou vocês, vocês foram delatados. Vocês aí da família de Luca e da família Mantuano, tá vendo lá no fundinho lá, na foto aí dos Guadagnapos? Então, vocês foram entregues. Vocês procurem saber depois quem foi que correu as cordas. Mas foi gente do lado de vocês, viu? Gente que sentava na mesa, bebia com vocês, fazia festa com vocês, e entregou vocês ao Ministério Público Federal. Dançaram feio. Então, vocês costumam acordar cedo para trabalhar? Se acordar cedo e encontrar um carro preto na porta, não tenha dúvida, é a Polícia Federal. Ah, 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 ah